Se você tem manchas na região do colo e pescoço e já está percebendo essa pele flácida, tenho certeza que essa dica vai poder te ajudar. Deixa eu falar pra você, gente. Pra quem tá jogando fora aí a semente do pepino, tá jogando uma riqueza, principalmente com relação à pele. Pra quem não sabe, o pepino consegue hidratar profundamente sua pele quando aplicado. E dessa forma, nós sabemos que uma pele hidratada dificilmente será uma pele enrugada, né? Então, esse poder hidratante aí do pepino vai evitar que mais rugas apareçam na região do colo e pescoço. Também tô falando da pele do rosto, já que ele pode também ajudar qualquer área da sua pele. Pra quem não sabe, o pepino contém 97% de água, gente. Olha só. Mas também possui outras vitaminas que podem ajudar a sua pele. Como a vitamina E, vitamina A, podendo aí eliminar manchas e também aliviar aí aquela ruga já existente. A semente do pepino é poderosa, gente. Pois é nela que está a maior quantidade de todas as propriedades que o pepino possui. Então, vamos parar de jogar fora, gente. Sem contar que a vitamina C presente no pepino ainda vai ajudar a gente aí com relação à firmeza. Pois, quando aplicado na pele, ajuda aquela pele flácida a produzir mais colágeno. A vitamina C é excelente pra pele. Então, vamos fazer o seguinte. Retira toda a polpa do pepino com semente e esfrega sobre o colo e pescoço. Essa mesma semente pode ser guardada aí na geladeira por até três dias, tá bom? Mas nunca aplique na sua pele com ela gelada. Tira da geladeira, espera ficar um tempinho numa temperatura mais ambiente pra que você possa esfregar por toda a região manchada, enrugada e flácida. Fazendo isso todos os dias, você logo vai perceber uma pele muito mais viçosa, bonita, hidratada e as manchas vão saindo com o decorrer do tempo. Como é um processo natural, para as manchas é necessário que você tenha um pouquinho de paciência, mas não desiste que o resultado é simplesmente fantástico, gente. A revitalização da pele, a hidratação vai fazer essa pele ficar mais firme. Faz todos os dias. Usou três dias a semente de um pepino? Joga fora, descasca outro e usa a polpa por mais três dias. É fantástica essa dica. Tem vários artigos interessantes falando sobre isso na internet que você pode encontrar com facilidade. Posso passar no rosto? Deve passar no rosto, gente. Vamos cuidar do colo, pescoço, rosto. Pode passar inclusive nas mãos também. Olha que interessante. Não vamos desperdiçar nenhuma propriedade do pepino. E não é à toa que o pepino é o queridinho aí das dermatologistas. Gostou da nossa dica? Compartilhe e se inscreve no canal.